Fala galerinha do meu canal, olha o que chegou aqui pra mim, viu? Já chamei até meu irmão pra tá vendo aí, ó, as minhas novas aquisições, os investimentos, né pessoal? Então aproveitei mesmo a Black Friday, né? Aí ó, a maior Black Friday é Ninja da Kabum. Recomendo muito esse site aí, viu pessoal, pra quem gosta de eletrônica, né? Pra quem mexe com notebook, computador, fone e tudo, vocês encontram tudo, né? Nesse mundo digital, nesse site aqui, viu? Muito bom, sempre comprei, todo ano eu compro. E comprei um bocadinho de coisa pessoal pra cá, que eu vou tá mostrando pra vocês, né? Comprei um bocadinho de coisa, principalmente pra cá, pro meu espaço, né? Pra investir aqui no meu negócio, né? Vou tá abrindo essa caixa, vou tá mostrando objeto por objeto que tem aqui dentro, né? E falar um pouquinho do porquê eu comprei isso, porquê eu comprei aquilo e é isso aí galera, né? Galera, eu vou abrir aqui agora, né? Deixa eu peguei aqui improvisado essa caneta. Bem fácil de rasgar a embalagem aqui. A gente tá só meio que sem espaço, né? A coisinha aí tá no 0.6. Uhum. Pronto. Uma parte de azul. E tem tipo um nylon aqui, né? Cadê? Nossa, é estranho. É. Aí, aí, aí. Essa cofinha de nylon aí. Deixa eu botar isso aqui mais pra cá, né? Rapaz, tem coisa, viu? As bolsinhas de ó... É, né? Pra não danificar os objetos e tal. Ó, já vemos ali o fone. Isso aí é... Primeira coisa, eu acho que deve estar um áudio bem chato aí, porque meu estúdio fica aqui do lado da rua. Isso aqui, pessoal, é um microfone de lapela pra ver se a gente tenta melhorar o áudio dos nossos vídeos, né? Principalmente se for conversando com a outra pessoa, né? Então dá pra gente botar um microfonezinho na hora que a mesa e tal, pá, né? E captar aquele áudio mais bacana, né, pessoal? Não tá testando, né? Primeira coisa. Segunda coisa. Tem isso aqui. Cara, é uma caixinha do mouse, velho. Tá vendo? Um mouse aqui, ó. Cobra, da Game House. Red Dragon. Pessoal, tudo eu aproveitei o preço de Black Friday, né? Esse mouse aqui eu comprei por um precinho que, se fosse pra comprar do preço normal, era o triplo do preço dele. Pois é, pessoal. Esse mouse aqui é bem bacana, o mouse gamer, né? E a velocidade dele é bem superior aos outros mouses. A durabilidade também, né? Então, a gente tava precisando. Isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui, pra vocês que não sabem, é nada mais, nada menos que um mouse pad, pessoal. Esse aqui é um mouse pad profissional, né? Gamer. Então, ele tem uma... Tem um acabamento, tem uma borrachinha, né? Que ele desliza mais facilmente o mouse. Galera, eu tô tentando falar o mais alto que eu posso, né? Porque tem muito barulho de rua aqui do lado. Hoje é dia de feira. Então, tá daquele jeito, né, pessoal? Mas, ó, mouse pad, né? Eu tava precisando, precisando mesmo. Outra coisa também que eu tava precisando. Isso aqui, ó. Fone. No fone headset, né? Principalmente pra mim que edito vídeo. É muito bom tá com os fones de ouvido, né? Ouvindo todos os detalhes, né? Das falas e tal. Ó os meus fones de ouvido. Qual era o que tava, ó? Fone celular. Fone de 20 reais. Parece fone de iPhone, né? Mas não é não. É fone piratei, gente. De 20... Pô, foi 12, foi 20 reais, né? Aí mandei logo a Brava. Comprei logo o fone gamer, né? Headset. Da mesma marca, inclusive, ó. Do mouse pad, né? E aí que eu vou falar porque... Vou comprar essas coisas, né? Agora, uma das coisas que eu mais tava querendo, pessoal, ó. Um microfonezinho, ó. De estúdio, né? Pra gente tá fazendo os nossos podcasts, viu, pessoal? Pra gente tá fazendo os nossos podcasts. Beleza? Então, quero muito testar tudo isso aqui pra tá trazendo uma melhor qualidade de vídeo pra vocês, né? Então, tudo isso aqui que eu adquiri, pode ter certeza que vai me beneficiar de algum modo, né? Seja na agilidade da edição do vídeo, seja de melhorar a qualidade do áudio do vídeo. Então, tudo isso aqui tem uma função, né? Pro meu trabalho, né? Pro as minhas edições de vídeo. E é isso aí, galera. Depois eu vou tá fazendo os testes tudinhos, se der eu gravo pra vocês. E posso ser quem até eu traga nesse vídeo mesmo, né? Mas, ó. Funcionalidade aqui. Resumando. Funcionalidade. Tá fazendo os podcasts, né? Aqui dentro. Aqui, o mouse pad. Pra eu tá usando associado pro meu mouse, né? Então, pessoal. O mouse, né? Pra tá agilizando aí a questão das edições. Por quê, pessoal? Porque, ó. Eu tava usando aqui, ó. O touch do notebook mesmo. Então, não é a mesma coisa de você tá usando o mouse. Nunca. Nem se compara. Então, eu tava sem mouse. Meu mouse quebrou. Quebrou na maqueijada do AK-1, inclusive. Né? E eu tava, às vezes, muitas das vezes, esperando emprestar o mouse do meu irmão. O mouse e o mouse pedra, né? Então, eu tava sem esses dois. Microfonezinho do lapela. Porque, quando eu for fazer aquele vlog bacana que eu usar meu celular, eu quero botar o microfone do lapela. Botar o grampo aqui, né? E falar de boa pra vocês. Uma qualidade de áudio bacana. E que dê pra escutar bem, né? Que não tem aqueles barulhos de vento, né? Que é o que mais me incomoda. O fonezão pra tá ajudando nas edições de vídeo. E, basicamente, é isso aí, pessoal. Fui os meus investimentos. Eu digo aqui que, se fosse pra eu comprar em preços normais, eu gastaria o dobro ou... O dobro ou mais um pouquinho do que eu gastei. Isso aqui eu comprei... Um negócio desse aqui é quase 300 reais, pessoal. Eu comprei por 150, se não me engano. Isso aqui era cento e tantos reais. Eu comprei por 40 e poucos reais. Falei da fatura total, né, não? A fatura total deu 500 e poucos reais. 530 reais. Se fosse pra eu comprar, ia ser mil reais ou mais um pouquinho, né? Se fosse pra pagar o preço exato. Isso aqui também peguei uma promoçãozinha bacana. Um negócio desse aqui, acho que era 300 e poucos reais. Então, peguei um expressinho bacana. Que era entre 800 a 1.200 reais, né? Mas peguei um valorzinho bacana. Claro, né, pessoal? Parceladozinho pra várias vezes no cartão. E é assim que a gente vai, né? É assim que a gente pode estar comprando as coisas. Tudo na parceira. Mas é isso aí, galera. Vou agora bisbilhotar minhas coisas, testar, ter um vídeo pra editar, já quero usar, né? Então, é isso aí, né? Deixa aquele like, né? Deixa aquele comentário, os investimentos e tal. É isso aí, galera. Tamo junto. Família, olha o tamanho desse mousepad aí. Rapaziada. Olha pra isso. Eu vou ter que tirar aquele monitor, porque aí não vai ter espaço, né? Olha o acabamento desse aqui, velho. O design desse aqui. Vai lá, minha Nossa Senhora. Ih, vaca, breada. É que o mouse vai deslizar, olha. Xiii, Maria. Não, notebook gamer, mousepad gamer, mouse gamer, headset gamer. Não, tô com um setupzinho gamer completo, viu, família? E aí, família? Vamos testar aqui agora, né? Eu já tirei o lacre. Abri agora aqui, né? A caixinha do mousepad. Ó, o bichão veio bem embalado, viu? Deixa eu tirar esse plástico. Ó, que mouse lindo, pessoal. Aí você... Ah, é só o mouse. Não, não é só o mouse. Acabamento, ó. Não é só o mouse, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Vê um adesivo, né? A gente vai tá colando aí em algum lugar. Manualzinho. Pá. Essa caixinha eu vou guardar. Vou ver ainda onde é que eu vou colocar esse adesivo. Mas tudo isso aqui eu já vou usar, pessoal. A gente compra pra usar mesmo, né? Então, vamos lá. Vou mostrar ele ligado pra vocês. Pera aí. Aí, família, o mouse funcionando, né? Ele vai alterando aí as cores e tal. Bem bacana, bem bonito, né? Show de bola mesmo, Bernardo. Nossa, olha o deslize disso aqui, velho. Acho que aqui vai mudando o DPI, né? Daqui a pouco a gente vai aprender. E agora, né, família? Vamos abrir o headset. Tô com uma mão só, né, pessoal? Então, dificulta um pouquinho as coisas. Olha, como ele vem bem embaladinho. Sai. Deixar logo isso. Vou botar aqui. A caixa pra cá. Vamos ver, né, pessoal? Vamos puxar aqui. Pesadinho, né? Ó. Bichão. Top, viu, pessoal? Bacanal. Vamos ver funcionando, né? Rapaz. Saca só. Eu tô no bico aqui do microfone. O bicho tem luz, velho. Nossa senhora. O fone e o mousepad é da mesma marca. Já o mouse é diferente. Mas, por incrível que pareça, as iluminações são iguais. Nossa senhora, velho. Muito top isso aqui, viu? Já, já eu começo a editar vídeo, viu? E agora, uma das coisas mais importantes. Pra mim. É isso aqui. Pra cá, pro estúdio, né? Cara, eu acho que eu vou ter que tirar com as duas mãos. Se for só com uma, eu não vou conseguir. Eu tenho medo de quebrar. Deixa eu tirar primeiro, né? Bom, tá aqui, né, pessoal? O... Esse microfone aqui é da mesma marca do mouse, né? Então, vem outro adesivozinho aqui, ó. E tá aqui, pessoal, meu microfone. Que top! Vamos ver se funciona. E aí... Tchau! E aí... E aí...